Pessoal, há algumas semanas atrás eu estava falando que as minhas osas do deserto não estavam floridas e que tinha gente me mandando, dando aula, me ensinando a fazer poda. Como se isso fosse resolver. Não concordo, não acho que resolva. Aí o que que eu fiz? Sempre achei que as minhas osas do deserto precisava era de sol. Era de sol que as minhas osas do deserto estavam precisando. Eu botei minhas osas do deserto todas nesse espaço aqui, tirei todas elas, tirei todas as bancadas e botei elas pra cá. Agora, pessoal, olha o resultado. Me deu uma canseira danada, mas olha como valeu a pena. Olha. Olha o resultado. Flores. É uma rosa do deserto, do grupo de rosa do deserto negra. Essa aqui é uma L14. ó. Aqui, ó. Flores também. Olha que flor. Linda. Eu estou mostrando só uma bancada. Essa bancada aqui é bem comprida. Ó. Vou mostrar só uma bancada. Essa que tá aqui é uma camurça. A ideia dela, a identidade dela é camurça. Olha. Olha outra. Eu tenho várias rosas do deserto, do grupo de rosas do deserto negra. Essas rosas do deserto é de cores escuras. Olha. Olha que beleza, pessoal. Como eu consegui essa floração? Com um pouco de trabalho, eu fiz o que eu sempre achei. Eu trouxe as minhas rosas do deserto pro sol. Porque a rosa do deserto, ela necessita de, no mínimo, quatro horas de exposição ao sol. De quatro a seis horas de exposição ao sol. E, depois que eu botei elas no sol, pessoal, foi essa maravilha que tá aqui. Olha, pessoal. Que floração maravilhosa isso aqui. Olha que beleza. Que lindeza. Essas rosas do deserto estavam todas sem flores. Hoje é essa beleza aqui. Olha. Olha que beleza. Olha. Pra quem adora rosas do deserto, que eu adoro. Quem gosta de ver uma bela floração de rosa do deserto, é... Elas estão muito lindas. Então, ó... Que a rosa... O que a rosa do deserto precisa pra ela chegar, encher de flores assim? Tá. Um bom substrato. Mas o substrato que elas estão é o mesmo que estava quando elas estavam sem flores. Entendeu? Mas a única mudança que eu tive aqui... Entendeu? Que ela precisa também de um bom substrato e um bom fertilizante. Mas aqui, a única mudança que eu fiz, pessoal, foi botar elas no sol. Botar elas pra pegar sol, porque elas não estavam pegando sol. E o resultado foi esse que tá aqui. Olha, pessoal. Olha. Olha que maravilha. Que belezinha de flores. Olha. Olha. Que belezinha de flores. Flores rosas dobradas. Muito bonita. Aqui é botões de rosa do deserto amarela. Essa rosa do deserto aqui é amarela dourado. É cheia de botões. Essa aqui, pessoal. Essa flor aqui de rosa do deserto é a rosa do deserto perfumada. Essa aqui é a patuma. Ela é... Ela é... Ela é... Essa aqui também é a patuma. Essa aqui tá, ó... Esse enxerto aqui tá com botões aqui, ó. Tá vendo? Da patuma. Aqui tá mais botões. E aqui tá... Olha que flor de patuma. Que coisa mais linda. Olha. Que beleza de flor. Além de ter um perfume muito gostoso. Ó. Essa também é patuma. E essas meninas aqui É uma belezinha Então as minhas rosas do deserto Pessoal estão assim Essa beleza ali Vindo dali pra cá É só flores pessoal Olha aqui pessoal Olha meus amigos Pessoas queridas Olha Olha que belezinha que está Esse pé de rosa do deserto E antes de eu trazer pra cá De eu fazer essa mudança Pra cá Mudança que me deixou um pouco cansada Que eu tive que mudar quase 300 Pés de rosa do deserto Vasos de rosa do deserto de lugar Tirar as bancadas Botar elas todinha no chão Tirar as bancadas Todinha, minhas bancadas são provisórias Mas eu decidi que enquanto eu estiver Aqui Eu vou fazer tudo pra minhas rosas do deserto Fiquem bem Então eu peguei e trouxe todas elas pra cá Olha essas flores aqui pessoal Que coisa mais linda Esse pé de rosa do deserto aqui Olha Olha que beleza Olha que beleza de flores É o mesmo pé de rosa do deserto Mas olha Olha o botão Olha o botão Ele vem Está vendo? Um pouco As beiradinhas pretas Aqui É vermelho misturado com negro Com preto Olha aqui Está assim esse pé de rosa do deserto Está assim Essa beleza de flores de rosa do deserto Aqui é o mesmo pé de rosa do deserto Mas com flores maravilhosas Olha E a única coisa que eu fiz aqui de diferente É a regar todo dia Porque aqui está muito quente Então está precisando de regar as rosas do deserto todo dia Entendeu? E eu trago ela para o sol Trazer elas para o sol Foi uma maravilha Porque elas gostaram muito Gostaram muito mesmo pessoal Olha que beleza Lá tem vários rosas do deserto Estão no canto também Que estão com flores Mas eu estou mostrando mais essas aqui Essa aqui Minha rosa do deserto Estava sem flores de uma Agora olha Como que está de floração Olha O pé agora está no sol O sol perturba um pouco Para a gente filmar Mas mesmo assim Olha Olha que coisa linda de flores Olha pessoal É rosa do deserto Vermelha dobrada Bouquet Olha Que coisa linda Isso aí eu estou mostrando Olha Galinho por galinho De flor de rosa do deserto Olha Olha essa coisinha linda aqui Olha Esse bouquetzinho lindo aqui Pessoal Isso aqui o pessoal chama de broto ladrão São os broto que dá nos pés da rosa do deserto Mas eu não tiro não Não tirei E olha que coisa linda que está Olha E ela é rosa do deserto Bouquet mesmo pessoal Ela é cheia desses bouquet de flores Olha Olha que bouquet lindo Olha Que maravilha de bouquet de rosa do deserto Uma rosa do deserto vermelha Dobrada Muito bonita Olha Aqui atrás Olha Está vendo Olha E é isso aí pessoal É isso aí Olha aqui Aqui em cima Aqui Olha Esse pé de rosa do deserto Ele é muito lindo Muito Muito Pelo tronco dele Ele sai flores Olha Não sei se dá para mim Para aparecer muito Porque está contra o sol Entendeu Está com sol E o sol perturba um pouquinho Na hora de filmar De gravar Eu estou gravando com o celular Não é Com filmadora de gravar Olha De fazer o vídeo Mas Olha Está vendo Essa coisa linda pessoal Essa coisa linda E essa aqui Essa aqui Essa aqui é minha rosa do deserto Mais que especial Olha Olha como que ela está Maravilhosa Cheia de flores É uma rosa do deserto singela Sim Com flores singela Mas muito bonita Olha Aqui ó Uma rosa do deserto dobrada Mas muito linda E assim pessoal Estão Minhas rosa do deserto Todas muito floridas Todas muito floridas Olha E todas elas pegando aquele sol maravilhoso As rosa do deserto adora sol Adora Minhas rosa do deserto Está aqui provando isso Eu trouxe ela Sem flor Não tinha flores Tinha flores nenhuma Eu trouxe para o sol E é essa maravilha Que está aqui pessoal Essa maravilha Que está aqui ó Essa coisa linda aqui Esse pé de rosa do deserto Abriu um flores Depois que ele veio para o sol É isso aí pessoal É isso que eu queria dizer Fica com Deus Eu sou a Helenita E eu amo vocês Fica com Deus Fica com Deus Fica com Deus